Nenhum Jesus, rei do meu coração, com o meu lar dos seus caminhos. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti, porque posso te dar o que tu és. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti, porque posso te dar o que tu és. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti, porque posso te dar o que tu és. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti, porque posso te dar o que tu és. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti. Tu és, você libertou e me curou. Você me libertou e me curou. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti, porque posso te dar o que tu és. Nenhum Jesus, estrela da manhã, eu voltarei a ti. Seu amor é pra sempre. Amém.